A resenha de um dos melhores perfumes cítricos da atualidade, chega mais! Salve meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu quero falar pra vocês de um dos melhores perfumes cítricos da atualidade, Ícaro da Tera Cosmetics. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe aquele like se você gostar do vídeo. Pessoal, estamos chegando a mil inscritos, tá? Pra muitos pode parecer um número pequeno, mas pra mim é um número muito significativo nesse meu humilde trabalho no mundo da perfumaria, no mundo de resenhas. Tô caminhando devagarinho, mas pra mim é um número muito significativo, tá? Espero que vocês me ajudem. Divulguem o meu canal nas suas redes sociais, seja o WhatsApp, Instagram, Facebook, etc, etc. Tá bom, pessoal? Conto com a colaboração de vocês. Pessoal, seguinte. Este perfume aqui é simplesmente fantástico. Ícaro da Tera Cosmetics. Inspirado em um dos perfumes importados mais hypados e também um dos melhores cítricos que tem no mundo da perfumaria importada, que é o Ted Hermès ou Givré. Vai estar passando aqui no cantinho do vídeo, tá? E este aqui é o perfume ao qual ele se inspira. Simplesmente incrível. Este aqui é o frasco de 100ml, tá? A caixinha, deixa eu pegar aqui pra vocês. A caixinha é essa, tá? A caixinha padrão, só que na versão 100ml. O perfume vem aqui, nesse bercinho, bem protegido. Aqui temos algumas informações. Registrado na Anvisa, é bom salientizar, tá? Tudo dentro da lei. E claro, perfume brasileiro. 100% brasileiro. Tá bom, pessoal? E este aqui é o brabo. O brabo dos brabos. Simplesmente o melhor perfume cítrico da atualidade e também da minha humilde coleção. Vou borrifar aqui nas costas das minhas mãos e vou falar pra vocês as notas e a sensação olfativa que eu sinto desse perfume. Tá bom? Vamos lá? Vou borrifar aqui pra vocês. Borrifador sensacional. Mano do céu! Eu não me canso de sentir o cheiro desse perfume. Ele é simplesmente incrível. Mas incrível, cara! Ah, mano, mano, mano. Pessoal, vocês não têm noção. O quão bom é esse perfume. Ele já abre com uma nota cítrica de cidra, mas não é aquela sensação de bebida alcoólica. Ela tem um leve sabor, assim como eu posso dizer, meio licoroso. Só que é um pouco mais cremoso. Você sente aqui como se fosse uma cidra quase próximo do limão. Não sei se a cidra é da mesma família do limão. Vocês podem me ajudar comentando aqui no vídeo, tá? Mas, cara, é uma saída cítrica, suculenta, sabe? Levemente polvorosa, levemente atalcadinha. Mas, meu... É uma saída tão gostosa, mas tão gostosa que você simplesmente, quando você sente o cheiro dessa fragrância, você... É você ter a reação que eu tenho. Você fecha os olhos e você só quer sentir o cheiro. Cara, que perfume incrível. E na sua evolução também temos as notas minerais aqui. Que traz esse aspecto mais mineral, mais meio que metalizado, sabe? E também temos notas de madeiras nobres aqui. Mas, cara, é um perfume que você pode usar pra tudo. Se você quer um perfume pra usar desde o outono, inverno, até o calor, 40 graus, é esse carinha aqui. Se você quer ter um perfume pra usar na balada, num barzinho, num churrasco, num casamento, num fechamento de negócio, pra trabalhar, pra uma faculdade, pro cursinho... Cara, resumindo, se você quer um perfume só pra você usar, um perfume só na sua coleção, pra você usar pra tudo, é esse carinha aqui. Ele é um perfume limpo, cítrico, gostoso de se sentir. Ele é um perfume versátil, ele é aquele perfume curindo que você pode usar pra todas as ocasiões. Seja uma roupa mais formal, seja um apolo, seja uma regata, seja uma camiseta mais esportiva, como eu tô usando agora, essa camiseta aqui. Seja pra calor, outono, inverno, etc, etc. Cara, esse perfume aqui, ele é o perfume que te envelopa, ele é o perfume que te veste. Ele é o perfume que te deixa com uma vibe de, como eu posso dizer, de segurança. Ele, particularmente, pra mim, a sensação olfativa que eu tenho desse perfume, é que quando eu uso, eu me sinto seguro, eu me sinto, sabe, autoconfiante. Eu me sinto mais, como eu posso falar pra você, autoconfiante, é isso. A palavra é essa, autoconfiante. E também tem cheiro de rico. É aquele cheiro que as pessoas vão sentir em você, elas vão falar, nossa, esse daí deve ter dinheiro, esse deve ser empresário. Mas, cara, ele passa essa vibe, ele é um perfume limpo, um perfume clean, um perfume que te envelopa de uma hora perfumada. E, cara, mas essa secagem desse perfume é muito gostosa. É uma secagem cremosa, levemente apolvorosa, talcadinha. É um perfume que você precisa conhecer. É um perfume obrigatório pra você ter na sua coleção. É aquele perfume que você pode usar pra tudo, pra tudo, pra tudo. Encontro romântico, cai muito bem. E, meu, verão, verão, nem se fala. Verão ele vai casar muito bem. Ele não é um perfume que vai sumir da sua pele. Teve um desempenho muito bom na minha pele, em torno de nove horas, cravado ali. A sua projeção foi de duas horas e vinte, moderada pra marcante. É um perfume que deixa rastros, rende elogios, chama atenção. E, cara, é um perfume coringa, é um perfume que você pode usar pra tudo. Meu, é um perfume muito bom, muito gostoso, rende elogios. É um perfume fresco, cítrico, um perfume elegante, chique, despojado. Que você pode usar pra todo tipo de ocasião no decorrer da sua vida e no seu dia a dia. Se você quer um perfume pra trabalhar em ambientes mais abertos, esse carinha aqui. Se você trabalha em ambientes mais fechados, esse carinha aqui. Se você é um advogado, um engenheiro ou empresário, esse carinha aqui. Se você trabalha com o público ou se você atende o público a domicílio, pode usar esse carinha aqui que você vai render muitos elogios. Mas se você for motorista de aplicativo e borrifar esse perfume aqui, deixar no seu carro e borrifar ele, a pessoa que você for receber, ela vai te elogiar com certeza. Cara, é um perfume sensacional, é um perfume muito bom, muito gostoso. Eu não tenho o Ted Hermès na minha coleção ainda, mas vou ter. Não posso dizer que ele é igual ou que é semelhante, porque eu não senti o cheiro do perfume original ao qual ele se espelha. Mas este carinha aqui rende muitos elogios. É um perfume sensacional pra uso no dia a dia, trabalho, faculdade, etc, etc. Enfim, ele é 100% utilizável, não tem nível de rejeição, é um perfume que rende elogios, fresco, fácil de agradar e, cara, sensacional. Vocês precisam conhecer esse perfume. Se você não conhece esse perfume, adquira urgentemente. Esse perfume aqui é o que eu indico pra você comprar no escuro. Pode comprar no escuro, que ele é um perfume sensacional. Essa secagem amadeirada, levemente cremosa, com essa nota de cidra no fundo, cara, muito, muito, muito bom esse perfume. Eu tô simplesmente viciado nessa fragrância. Eu já usei bastante, como vocês podem ver. Meu, é o perfume que eu nunca vou deixar de ter na coleção, é esse carinha aqui, tá bom? E cano da Terra Cosméticos. Tá bom, pessoal? Pessoal, essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, clique em gostei. Se gostou mais ainda, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Espero vocês numa próxima. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Tchau, tchau.